Música Ao longo deste semestre, os alunos de graduação do Unibh desenvolveram o TIG e o PAS, trabalhos que permitiram uma integração das matérias estudadas e também um programa de ação social voltado para a comunidade. Eles foram apresentados no Circuito Acadêmico 2010. Eu acho que eles são fundamentais para exatamente promover uma articulação melhor de todas as disciplinas. Eu acho, principalmente com o TIG, é importante que todos os professores tenham consciência e trabalhem juntos entre si e com os alunos para exatamente estimular essa conversa, esse diálogo dos saberes. A gente sabe que um dos problemas hoje da ciência é exatamente uma fragmentação excessiva. O conhecimento está muito disperso. Então é importante aproximar os professores, aproximar os alunos, para que as várias diferentes abordagens sejam produzidas em conjunto. E através do PAS é importante também a interação cada vez mais forte da instituição e dos nossos alunos com a comunidade, com a sociedade em que a gente está inserido. Portanto, eles são elementos fundamentais para o nosso amadurecimento acadêmico, para o amadurecimento pessoal e existencial dos nossos alunos. O Unibh estava lotado. Professores e coordenadores acompanharam as apresentações. Esse evento é importante porque o aluno consegue fazer a interdisciplinaridade das disciplinas, na parte técnica, teórica, prática e onde ele consegue trabalhar na equipe multidisciplinar. A comunidade também esteve presente e acompanhou as exposições de trabalho dos alunos. Além disso, um grupo de palhaços animou o circuito com danças e malabarismo. Alguns projetos de parceria também foram apresentados, como a promoção da responsabilidade social. Eu acredito que essa parceria da universidade, da academia, com a sociedade, com os governos é uma riqueza muito grande. São tecnologias que estão sendo criadas, tecnologias sociais, tecnologias de toda forma e que precisam estar alimentando as atividades externas da nossa realidade. Então, a pesquisa, ela muito contribui para que nós possamos aprimorar os nossos trabalhos, o trabalho que quem está na ponta está desenvolvendo. Parabéns à Unibh, parabéns a esse grupo de alunos que desenvolveu todo esse material. O evento contou com mais de 55 estandes e quatro espaços de convívio. Os alunos aprovaram a iniciativa da universidade. O evento está muito bacana, dá para a gente ver a diversidade de trabalhos. É um evento que está bem amplo e muito bem estruturado. Eu estou me surpreendendo, está bacana o evento.